Oi, eu sou Mary Pereira, gerente corporativo de recursos humanos e desenvolvimento organizacional do Grupo Lelo. Acabei de assistir a palestra do Renato Grimber, fantástico, momento de troca, que vem ao encontro a tudo que eu acredito como profissional, como pessoa, a visão cada vez mais forte de que a necessidade da liderança focar no seu autoconhecimento, na busca do significado, no processo que a gente vive, da preparação das pessoas, para que as pessoas possam, dentro das organizações, produzir, mas serem felizes. E que felicidade, esse autoconhecimento, esse significado, trabalhar com autonomia, tudo que ele trouxe para a gente hoje compartilhado é a partir de um processo de pesquisas profundas, pesquisas científicas, estudos da neurociência, e que pôde contribuir muito para que o nosso foco... Recomendo a palestra do Renato, fantástica, caso tenha oportunidade, entre em contato, vale a pena. Foi um processo transformador. Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL